O ano de 2013 está chegando ao fim e foi mais um ano de grandes desafios para o produtor rural. Mas através destes desafios, chega também a vontade de vencer e superar obstáculos. E é assim que o ano de 2013 chega ao fim para Comigo e Cooperados, superando obstáculos e vencendo barreiras. E por isso, foi realizada mais uma missa de ação de graças na Comigo na manhã de sexta-feira. O vice-presidente da Comigo esteve presente juntamente com outros membros da diretoria. Nós fazemos a nossa parte. A união, o cooperativismo é um exemplo que é possível sempre fazer mais e melhor. O que a Comigo tem preparado para a Tecno Show 2014? A nossa obrigação é sempre procurar trazer o que há de melhor e o que há de mais recente em termos de inovações tecnológicas, genéticas, essas coisas todas. Cumprir ou suprir essas informações, trazê-las até os cooperados. Sr. Aguilar Mota, qual o segredo para o sucesso de um produtor? O segredo do sucesso do produtor, primeiro, ele acredita em si mesmo. Segundo, a sua capacidade de sonhar, de trabalhar e uma terra fantástica que é essa região nossa, que é extremamente rica. Deixamos espaço para as suas considerações finais, para desejar um feliz ano novo, feliz Natal para toda a população de Jatai e região. A população de Jatai, ao povo de uma maneira geral, aos nossos cooperados, aos nossos colaboradores. A palavra da Comigo é que o cooperativismo é um exemplo de nós mesmos, para nós mesmos, que somando ideais, conjugando ideais é possível e que Deus esteja com todos nós e um feliz Natal para todos. Ok? Muito obrigado e Deus abençoe. O gerente da Comigo nos fala um pouco dos desafios de 2013 que foram superados e as expectativas para o produtor no ano vindouro. A cooperativa recebeu diversos prêmios a nível nacional, como das cooperativas mais organizadas, reeleita pela revista Exame, a número um entre mil maiores e melhores empresas do agronegócio. Enfim, a cooperativa foi blindada pelo resultado, pela participação dos nossos associados, pelo apoio. O funcionário tem tido uma dedicação enorme com a cooperativa, com o sistema. E esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje é um momento importantíssimo para nós, para nós colaboradores, para a direção da Casa de Forma Geral e para todos os funcionários, que é um momento de reflexão. Nós temos um momento de agradecer, de ver tudo aquilo que deu certo, aquilo que nós podemos melhorar e continuar com a prestação de serviço cada vez mais para o nosso associado e tendo uma preocupação cada vez maior com a comunidade, com as questões ambientais, que é um dos principais papéis do cooperativismo. Nós sabemos da sua parceria com o produtor, do seu coleguismo, da sua amizade. Quais as expectativas para o produtor em 2014? Olha, a expectativa, apesar de nós termos aí hoje um problema de infraestrutura generalizado no país, nas últimas cinco décadas, praticamente não se investiu em nada em infraestrutura, que correspondesse à altura do crescimento do setor agropecuário no Brasil. Infelizmente, nós temos um investimento muito baixo, hoje se investe apenas 0,42% do PIB em infraestrutura, coisa que outros países, se a gente observar os países da Europa, os 46 países investem em torno de 9% a 9,5% do seu produto interno bruto em infraestrutura. A Índia, da mesma forma, a China e assim sucessivamente. Então, nós estamos menos de 1% em investimento de infraestrutura. O agronegócio tem crescido na hora de 7% a 8%. Então, nós, infelizmente, não vamos conseguir recuperar, nas próximas cinco décadas, a questão da infraestrutura de rodovia, de ferrovia, de hidrovia. Mas o produtor da porteira para dentro está fazendo e vai continuar fazendo a sua parte, produzindo alimento, batendo todos os récordes, gerando emprego, gerando renda, gerando divisa e gerando excedente para fazer exportação para o mundo inteiro, que é a vocação do brasileiro, é a vocação do país. Nós temos hoje 388 milhões de terras agricultadas no país e temos um potencial enorme para crescer. O produtor hoje está com a consciência ambiental muito forte, sendo apoiado pela Confederação Nacional da Agricultura, sendo apoiado pelas federações, sendo apoiado pelo cooperativismo, pelo sindicatural e pelas organizações de classe. Então, todo esse conjunto vai fazendo com que o agronegócio seja modelo e referência a nível internacional na produção de alimentos. Te tocar e te dizer, meu Deus, como as lindas, Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como as lindas.